Três novos escândalos do governo Lula que você precisa saber. Pois é, meus amigos, os escândalos já começaram a pipocar. Socorro! E eu vou começar falando aqui sobre um dos mais leves dos escândalos, que na realidade, se fosse em qualquer país decente, sério, qualquer democracia desenvolvida, isso já seria causa pra renúncia, isso já seria causa de prisão, isso já seria causa pra cassação, mas enfim, a gente tá no Brasil e a gente sabe bem como é que as coisas funcionam, né? Mas no meio de todo esse escândalo envolvendo a Mind, aquela empresa difusora de notícias falsas, que possui uma rede de cancelamentos e descancelamentos na internet, que eu fui responsável por tirar a vida de uma jovem, graças a uma notícia falsa que foi espalhada e um linchamento virtual, midiático, que foi promovido pelos influenciadores, pelos gestores dessas redes ligadas a essa empresa, por pessoas que trabalham pra própria empresa, indo atacar pessoalmente a menina no seu perfil pessoal no Instagram. Enfim, em meio a toda essa confusão, que eu ainda espero, né? Nós estamos coletando aí assinaturas, salvo engano, uma CPI ou do deputado Gustavo Geyer ou do deputado Marcon, eu não me recordo agora, mas tiveram a iniciativa de iniciar a coleta de assinaturas, já assinei, disparei também, né? Pros grupos de deputados em que eu estou pra que eles assinassem, também pra gente instaurar uma CPI pra investigar, né? Esse caso. Agora, também espero que as outras autoridades competentes, né? A polícia, o Ministério Público, atuem nesse caso, mesmo com toda a blindagem que a gente sabe que o PT e as esquerdas possuem hoje na Procuradoria Geral da República e no Supremo Tribunal Federal. Mas, muito bem, né? Por que eu estou falando dessa empresa? Por que eu estou trazendo esse caso mais uma vez à tona? Porque a EBC contratou a empresa brasileira de comunicações, a famosa TV Lula, que nos dá um rombo de centenas de milhões de reais todos os anos pra manter cabides de emprego, pra ficar batendo palma pra presidente da República. Pois, muito bem. A TV Lula contratou aí, há pouco mais de três meses, o influenciador Murilo Ribeiro Pereira, conhecido nas redes sociais como Muca. Muca, eu me lembro Muca Moriçoca, mas não tem nada a ver com Muca Moriçoca. Pra trabalhar nessa empresa estatal com um salário de 17.800 reais. Muca é um amigo próximo de Janja, se refere a ela de maneira recíproca, como amiga e é agenciado pela Mind 8. Então, logo em meio a toda essa investigação, a todo esse escândalo da empresa Mind, vai lá um influenciador ligado a essa empresa, amigo pessoal da primeira dama, e consegue um carguinho na TV Lula, que a gente sabe que está completamente dominada pela Janja, inclusive fazendo programas com a Janja. O deputado federal Kim Kataguari, Kataguiri, desculpa, ele também já protocolou algo parecido. Eu, inclusive, descei na justiça, vocês devem se lembrar, no ano passado ainda, na primeira live que foi utilizada, em vez de ser um canal institucional de notícias, ela foi utilizada pra fazer propaganda governamental, fazer uma propaganda partidária, até absolutamente legal, absolutamente irregular, promovendo também a Janja. Eu vou gravar um vídeo falando sobre como a Janja tem cada vez mais sendo elevada ao status de estar na fila, estar na competição, eventualmente até ser a primeira da fila, pra substituir o Lula nas eleições de 2026. E todas as implicações disso, e toda a guerra interna do PT, que eu já fiz vários vídeos falando, é importante que vocês assistam a esses vídeos sobre as guerras internas do PT, porque isso muito em breve vai sair pra sociedade. Essa briga vai ficar cada vez mais escancarada, e vocês só vão entender o que aconteceu, depois que essa briga estivesse escancarada, e o pessoal fala, pô, é que é isso? Como assim o cara saiu do PT? Como assim o outro cara saiu pra fundar o próprio partido? Como assim esse petista tá criticando o Lula? Vocês só vão entender toda essa dinâmica, se vocês acompanharem esses vídeos que eu tenho feito, sobre essa briga interna do PT, e é importante a gente acompanhar e entender, justamente pra combatê-los. Esse é só um dos escândalos, eu vou falar sobre mais dois, logo depois que você se inscrever no canal, que você clicar no sininho, pra receber as notificações, que você compartilhar esse vídeo, deixar o seu like, lembrar que eu sou pré-candidato a prefeito na cidade de São Paulo, que vai ser a maior disputa eleitoral de 2024, em que o PT tá colocando todas as suas fichas em Guilherme Boulos, que o Lula fez a articulação pessoal pra tirar a Marta, que era secretária do atual prefeito, Ricardo Nunes, e veja a sua ironia, um sujeito que se disse, né, querer o voto dos direitistas, tinha a Marta como sua secretária, hoje tem outras figuras de esquerda, como Sonia Francine, e outros secretários, é tanta secretaria nessa prefeitura, que mal dá pra saber quem é secretário, quem não é, e ainda ele continua no meio das negociações partidárias pra fechar o cerco, pra ele tentar ser a única candidatura contra Guilherme Boulos, ele vai lá e distribui cada vez mais e cria mais secretarias, então, vou lembrar pra vocês dessa principal disputa desse ano, se você quiser contribuir, se você quiser ajudar, eu vou pedir pra você clicar no link aí do projeto Muda São Paulo, que é um projeto que eu tô indo nos bairros, escutando os problemas, expondo o meu plano de governo, e que tá sendo bastante legal pra você que mora aqui na cidade de São Paulo, pra me receber aí, pra eu escutar a sua comunidade, escutar os problemas. Muito bem, Primeiro caso, então, já falei pra vocês, é a contratação desse tal de MUCA aí, com um salário de 18 mil reais, é agenciado, né, é uma das pessoas que tem um influenciador, que tem suas contas administradas pela Mind, que a gente sabe, tem um relacionamento próximo já com o PT, com a Janja principalmente, e que promove essa rede de propaganda e de notícias falsas pra tentar melhorar a imagem do governo, ao mesmo tempo que trabalha pra destruir todos os seus inimigos e todos os seus adversários políticos, né, por meio de página de fofoca, fazendo parecer que não tem nenhuma ligação com o partido político, pra quem é mais desatento, pra quem é incauto, pra quem não acompanha a política, parece que são redes de fofoca, influenciadores independentes, que não tem nada a ver entre si, e que não tem nenhuma ligação política, partidária, ideológica, mas a gente sabe que tem, e essa é a principal razão de ser, a principal de existir dessa empresa, utilizar, né, fazer essa mescla de conteúdo popular, de conteúdo voltado pra entretenimento, de conteúdo de fofoca, e confundir esse conteúdo com propaganda política, colocar lá no meio uma visão ideológica, uma visão de mundo, sem que as pessoas que acompanham essas páginas, evidentemente quem não acompanha a política, o que é a maior parte da população, não é o caso de você que tá assistindo esse vídeo, pegar essas pessoas desprevenidas e incutirem propaganda política na cabeça delas, né, um vínculo aí, mais um vínculo que deixa evidente a ligação da Mind com o governo Lula, apresentei já requerimento de informação, exigindo todas as explicações, envolvendo essa contratação, né, todo o valor do contrato, quais foram as ações que justificaram essa contratação, se tem algum vínculo com a empresa, ou se não tem nenhum vínculo com a empresa, se passou pela negociação da Mind, essa contratação, ou se não passou, mais a convocação do ministro Paulo Pimenta, que é responsável pela Secretaria de Comunicação, que tem status de ministério, vou convocar ele na Comissão de Fiscalização para prestar esclarecimentos sobre esse caso. Um outro ponto também que eu vou atuar é sobre a Secretaria-Geral da Presidência da República ter gasto aí 18, isso foi uma revelação do Sam Puncher, que é um jornalista do jornal Metrópolis, que mostrou que a Secretaria-Geral da Presidência da República, também, mais uma secretaria com status de ministério, gastou mais de 18 mil para que assessores, incluindo um fotógrafo, acompanhassem o ministro, Márcio Macedo, em um carnaval fora de época, em Aracaju, o que evidentemente fere os princípios constitucionais da administração pública, quais sejam da legalidade, da impessoalidade, da publicidade, da moralidade, e da, não consigo levantar quatro dedos, e da eficiência. Evidentemente que esses princípios estão sendo violados a partir do momento que o ministro, uma coisa é um fotógrafo acompanhar o ministro numa viagem institucional. Então, uma coisa é um assessor me acompanhar e tirar a passagem aérea pela Câmara dos Deputados para eu fazer uma fiscalização no hospital em que eu mandei emendas parlamentares e que eu quero registrar. Eu gravo e sempre publico aqui no canal. Eu sei que são pouquíssimas pessoas que se interessam por esse trabalho que eu faço de fiscalizar o dinheiro que é enviado pelo meu mandato das emendas impositivas individuais, aquelas que são obrigatórias, que todo governo precisa pagar, que todo presidente precisa pagar o mesmo valor para todos os deputados, independentemente de como esse deputado vote, se é a favor ou contra o governo, diferente das emendas de orçamento secreto que são utilizadas hoje pelo governo Lula para comprar votos de parlamentares, emendas extras, que essas eu não recebo, nunca recebi e nunca receberei. Faço esse trabalho e levo um, dois assessores para registrar, inclusive, e mostrar que aquele dinheiro está sendo bem gasto no tratamento de câncer infantil, no tratamento de escoliose, cirurgias, no combate ao colesterol, a diabetes, no combate ao Parkinson, enfim, várias destinações que as minhas emendas todos os anos têm para diferentes hospitais, ou implementação de novas tecnologias em creches ou instituições que têm um ensino ali básico, ou mesmo o colégio técnico, onde eu estudei o cotil, em que nós, os móveis estavam... Na época que eu estudei no colégio técnico, o colégio técnico público de Limeira, da Unicamp, os móveis já estavam destruídos. Dez anos depois, eu volto lá como deputado federal e vejo que os móveis são os mesmos que na minha época já estavam antigos. Então, mandei uma emenda para eles poderem comprar novos móveis, para reformar o laboratório de informática e por aí vai. Então, eu faço essa fiscalização e uma coisa é um assessor me acompanhar para isso. Não teria problema nenhum se fosse o caso do ministro em uma agenda de trabalho, um assessor está acompanhando ele com despesas custeadas pela presidência da República, pelo seu ministério, desde que ele estivesse em uma agenda de trabalho. Acontece que não é uma agenda de trabalho, é uma agenda de lazer. Ele está indo para um carnaval fora de época. Levar assessores, seja para se divertir, seja para trabalhar com dinheiro público, é ilegal. Porque, primeiro, ele não pode utilizar assessores para, por exemplo, ele tem um fotógrafo. Ele não pode utilizar esse fotógrafo em atividades pessoais dele. Ele precisa utilizar o fotógrafo em atividades do ministério, para fotografar ele em agendas do ministério, não em agendas pessoais dele. E a Secretaria-Geral da Presidência da República é a Secretaria responsável por articulação política, por manter a coesão interna do governo. Então, não tem nenhuma agenda externa, salvo razões excepcionalíssimas. A Secretaria-Geral da Presidência da República é um ministério que, eminentemente, fica em Brasília, que o trabalho fica em Brasília, todo o trabalho fica em Brasília. Então, não tem nenhuma justificativa para você levar assessor nem para se divertir, que seria ainda pior, nem para nem ser o que é pior. Se é você utilizar o dinheiro público para ir com o seu assessor e se divertir, ou você usar dinheiro público para você se divertir e o seu assessor trabalhar registrando a sua diversão. Não sei nem o que é pior das duas coisas, mas, enfim, as duas são igualmente ilegais. Estou entrando com uma ação popular para que esse dinheiro seja ressarcido aos cofres públicos. E eu lembro vocês que várias das ações populares que eu já ingressei deram certo, foram um sucesso, a gente conseguiu reaver já só no ano passado, meu primeiro ano, segundo mandato, um bilhão de reais. Então é o tipo de coisa que não é só bravata, não é só discurso, é o tipo de coisa que dá resultado. Nem sempre eu consigo vencer a ação, claro que a gente sempre depende do judiciário, mas muitas vezes a gente consegue. E também convocar o ministro para falar na comissão de fiscalização, vocês podem já aguardar que vai ser uma das primeiras convocações que vão ser aprovadas pela Câmara dos Deputados. E para finalizar, o caso mais grave de todos, e esse é um motivo especial para você compartilhar o vídeo o máximo possível. Não só existe uma investigação que envolve centenas de milhões de reais sobre supostas irregularidades envolvendo a atual ministra da Saúde, Anísia Trindade, quando ela estava à frente da Fiocruz, de irregularidades nos contratos, mas agora a gente vê um caso ainda mais escrachado, que é o seguinte, pouco tempo depois que a ministra da Saúde envia em verbas federais, em verbas públicas, 55 milhões para a cidade de Cabo Frio, o filho dela torna-se secretário de Saúde, o que é uma coincidência, no mínimo, estranha, no mínimo esquisita. A ministra já ficou conhecida na Câmara dos Deputados por ilegalmente levantar e se retirar da Câmara antes de acabar o período de questionamento dos deputados, por quê? Quando o ministro é convocado, ele tem o dever de ficar e de prestar esclarecimentos aos deputados, dever legal, ele não tem o direito de mentir, ele não tem o direito de não comparecer, ele não tem o direito de levantar antes da hora, ele precisa ficar e responder os questionamentos. Por isso, não só ingressamos, junto com a presidente da comissão, o deputado Bia Kicis, com uma representação por crime de responsabilidade que ela cometeu enquanto ministra do Estado, mas também uma nova convocação para que ela fosse obrigada a comparecer dessa vez para explicar a sua atuação na última convocação. Dessa vez, é uma acusação muito mais grave do que as acusações que nós já tínhamos contra a ministra. É um repasse direto do Ministério da Saúde para uma cidade, Cidade de Cabo Frio, em que, coincidentemente, pouquíssimo tempo depois, o filho dela se torna secretário de saúde. Também, mais um caso, já apresentei o requerimento de informação e vou apresentar o requerimento de convocação para que a ministra seja obrigada a comparecer à Câmara para explicar todos os escândalos envolvendo o Ministério dela e a atuação dela na época que ela estava à frente da Fiocruz. Beleza, gente? Um abraço e até mais. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre que você entre no Clube MBL não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.